Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim mostrar o meu galinheiro, mais especificamente o que eu fiz com o bagaço de cana. Como vocês podem ver, sábado passado, quase três dias, três dias atrás, eu taquei o bagaço da cana que foi moída aqui, nesse galinheiro. Também eu dei uma mão segurada na criação aqui, vocês podem ver. Pegurei a cana ainda, mais um pouco, mais um tempo. E esse bagaço aqui ta em processo de decomposição, como se fosse produzindo do adubo. Elas ficam ciscando né, ficam remexendo esse bagaço aí. Embaixo ta úmido né, bem úmido. O cheiro até já mudou das fezes delas, que elas soltam aí. Elas vão remexendo, remexendo, remexendo até esse bagaço se cada vez mais decompor aí. Dentro desse galinheiro né. Mais alguns dias pra frente, eu tô colocando mais um pouco de bagaço de cana aí. Nessa parte aqui né, que vai moer mais e vai ter mais bagaço pra tá colocando aqui no resto. Com o objetivo de transformar isso aqui em adubo pra tá utilizando. Vai ter, vai ter a ser bom pra quando plantar alguma coisa aqui, aqui, nessa parte aqui, que não tá cimentada. E até bom pra que já tava plantado, como pé de coco e pé de limão. E também pé de romano. em esterco. Vai demorar bastante ainda. Mas é isso aí. Se você quiser deixar o like, compartilha e se inscreva no canal.